O relator da proposta, o deputado Samuel Moreira, ele tem sido de uma coerência e de uma firmeza em relação ao debate, ao que está sendo proposto e sendo possível colocar na reforma da Previdência, porque ele está falando especificamente de coisas que são factíveis, que são reais, possíveis, como por exemplo essa questão diretamente que fala ao trabalhador que é a manutenção dos critérios que existem hoje para a aposentadoria do trabalhador rural, para não haver essas alterações propostas na reforma, que é exatamente falando para aquele aposentado, para quem está em busca de algum benefício do governo, como é o caso do BPC, o benefício de prestação continuada, que o governo queria manter inicialmente em 400 reais para poder pagar o salário mínimo quando esta pessoa chegar aos 70 anos, ele está tentando manter o que já existe hoje, veja o critério que existe hoje, que é exatamente de 65 anos, a partir daí ter direito ao BPC, pagando-se o salário mínimo, ele está trabalhando, Luzidô, para reduzir, aceitando o debate de reduzir a questão do tempo de aposentadoria especial para as professoras, ele está tentando ver principalmente essa questão de bater o pé contra a capitalização, porque muita gente, eu vejo gente dizer o seguinte, olha, a capitalização é a espinha dorsal da proposta de reforma da Previdência, não é, a espinha dorsal da reforma da Previdência é a fixação de uma idade mínima para a Previdência que hoje não existe no Brasil, capitalização é algo que o ministro Paulo Guedes quer, mas nem o governo ainda definiu o que é e como vai ser, por que eu digo que ele não definiu, Luzidô? Porque o que o Paulo Guedes propôs inicialmente era algo terrível, ele propunha uma capitalização pura e simples, onde o trabalhador é que iria contribuir ao longo da sua vida de trabalhador para que ele formasse esse fundo, esse fundo fosse aplicado e ele ao fim da vida tivesse direito à aposentadoria, só Luzidô, que olha só, isso não dá certo, sabe por que essa capitalização não dá certo? Era muita insegurança, né, Beto Almeida, diante da instabilidade da legislação brasileira, como um trabalhador que contribui hoje para a Previdência Social, para o INSS, vai ter a segurança de que daqui a 10, 15, 20 anos irá receber uma aposentadoria nesse sistema de capitalização. Pense também no trabalhador, Luzidô, aquele menos qualificado, que perde o emprego, que passa dois, três anos trabalhando, mas passa, às vezes, dois anos fora do mercado, ele só vai poder contribuir para a capitalização se ele estiver no mercado de trabalho, Luzidô. Você falou sobre o BPC, mas é bom lembrar também que os trabalhadores rurais estão excluídos da reforma previdenciária, ou seja, quem trabalha hoje no campo, os homens e as mulheres, continuam tendo as regras atuais para garantir a aposentadoria. Dentro do que ele propôs, que ainda vai ser aprovado. Olha só, a ideia dele é que seja aprovado este relatório dele antes do recesso. Só vai a plenário depois do recesso. Qual é a novidade boa agora? Pelo menos eu vejo assim, é que num levantamento informal feito pelo presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, que está inclusive hoje nos jornais, eles já têm 325 votos favoráveis à aprovação do relatório. Ou seja, Luzidô, são 17 votos a mais do que o mínimo necessário, que é 308 votos. É uma boa contabilidade que eles tentam manter, e isso se o governo não atrapalhar. Beto Almeida, não deixa de ser frustrante para quem está hoje estudando, se dedicando dentro de casa. Algumas pessoas estão empregadas, mas sonham com uma situação melhor do ponto de vista salarial e também da estabilidade. Outros estão fora do mercado de trabalho, se matricularam em cursos preparatórios, ou também estão se dedicando dentro de casa a esse sonho do Serviço Público Federal. E aí está a frustração, não tem meio termo, o presidente Jair Bolsonaro, após as declarações do ministro da Economia, Paulo Guedes, foi bem objetivo. Não teremos concursos pelos próximos anos. E o raciocínio é que os próximos anos serão 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2023. É ruim, sem sombra de dúvida, é uma verdadeira ducha de água fria, como se diz, mas tem exceção. Eu vou ler aqui basicamente porque ele falou isso no sábado, tá certo? E deixou concurseiros aí de cabelo em pé, não só os concurseiros, Zeno, como também os donos de cursinhos que preparam esses estudantes, que preparam esses concurseiros, porque fecha literalmente um nicho de mercado que existe hoje em torno dos concursos. Mas o que o presidente, o Bolsonaro falou, abrindo aspas para ele, Paulo Guedes decidiu basicamente que poucas áreas terão concurso, porque não tem como pagar. O problema é esse. A gente até gostaria, em uma área ou outra, aí ele falou aqui uma coisa, que pode abrir uma exceção para a Polícia Federal e para a Polícia Rodoviária Federal. É o que revelou o ministro Bolsonaro, ou seja, priorizando aqui a questão da segurança pública. Então, para quem está se preparando para essas duas áreas, pelo menos, Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal, pode continuar estudando, dá para acreditar. Inclusive porque a Polícia Rodoviária Federal, estou vendo aqui, ela pediu 4.435 novas vagas para cargos dos níveis médios e superiolos, Zeno. Só aí na PRF. Então, dá para imaginar o seguinte, que a correria para quem quer se preparar para esses concursos vai ser ainda maior.